Fala inscrito no ar, como vocês já estão carecas de saber aquele quadro em que vocês escolhem o tema da minha resenha E essa semana vamos falar sobre categorias de peso, novas categorias, por que o UFC não as adota? Bom, cortando o papo furado, vamos às perguntas Fala Renato, é o Rafael Toste do Rio de Janeiro, acompanho e admiro muito o seu trabalho, parabéns Fala Renato, boa noite, é quem fala é Romero de Vitória do Espírito Santo Eu gostaria que você discorresse sobre o tema, novas categorias do UFC que já foram liberadas pela comissão atlética Por que o Dana White, águia como é, não criou pelo menos a categoria super leves? Visto que tem muitos lutadores bons nessa faixa de peso e a galinha de ovos de ouro com o Normé Gregor teria grandes chances de ser campeão Você acha possível a criação de novas categorias pelo UFC, como por exemplo até 74, até 79 quilos, até 89 quilos? Muito discutido sobre isso, qual é a sua opinião? Rafael do Rio de Janeiro e Romero de Vitória, muito obrigado pelo tempo de vocês Esse é um tema muito interessante porque pra mim é no-brainer, eu sempre fui e continuo sendo a favor da adoção dessas categorias Eu até entendo o argumento contrário do Dana White, mas simplesmente não concordo, se eu estivesse com a caneta assinaria as novidades E o papo por trás é bem simples, né? A escassez de um bom produto torna ele mais raro, mais valioso E se tiver muitos cinturões, muitos campeões, acaba ficando mais banalizado O público mais desatento perde o contato com quem é quem E ser campeão do UFC passa a não ser algo tão incomum, passa a ser algo trivial, banal, sei lá Dana também argumenta que muitos caras que não chegaram lá no topo da montanha, no modelo atual Seriam agraciados, contemplados, né? Seria como se fosse um prêmio de consolação E caras que não são exatamente os melhores do mundo vestiriam um cinturão Eu tenho a impressão que o dirigente é meio traumatizado com o que aconteceu no boxe, né? Que é tanto peso, tanta organização diferente E é tanto campeão que o público se perde, passa a não dar tanto valor a um punhado de selecionados Tipo, o cara que tem um cinturão só não é mais grande coisa Agora ele tem que ter dois ou três, quatro organizações diferentes Mas aí acho que não é nem pelo excesso de categorias de peso, né? Pelo excesso de organizações No boxe, o lutador na maioria das vezes é um freelancer, né? Que atua por várias organizações diferentes No MMA tá quase todo mundo debaixo do mesmo guarda-chuva que é o Ultimate Tem também o problema da reorganização espacial, né? Poderia rolar uma verdadeira revolução no atual plantel, né? Uma dança das cadeiras em que você não pertence mais a esse grupo, sai E aí o fã fica confuso Mas isso é um problema mais de curto prazo Agora, pelo menos na minha opinião, os argumentos a favor acabam pesando mais, né? Em primeiro lugar, porque você diminui bastante a distância, né? Entre as categorias e diminui também o corte de peso, né? Que é o maior problema de saúde que assola o esporte Então você vai ter atletas mais saudáveis, menos desidratados Você também cria oportunidades pra atletas que estão num limbo, né? Aqueles que são pequenos demais pra uma categoria e grandes demais pra outra, né? Que tão no meio termo ali e podem vir a ser campeões, né? Mudar toda a vida de muita gente Mas campeões e campeãs também são mais estrelas em potencial Você joga os holofotes em cima de novos valores Pega o caso da Valentina Tchavichenko, por exemplo Que não passou pela Amanda Nunes por um fio de cabelo, né? E aí fica um pouco pequena pra categoria peso galo E aí com o peso mosca virou com a chancela de um cinturão Um dos maiores nomes do MMA feminino Pra mim, a campeã mais dominante independente do gênero de todo o Ultimate Você também acaba flexibilizando a disputa entre campeões na super lutas Cria duplos campeões, triplos campeões E vai acrescentando ao legado desses lutadores E a grande verdade é que a adoção de pelo menos 4 novas categorias Pode ser feita amanhã se o UFC desejar Isso porque em 2017 a Associação das Comissões Atléticas Aprovou por unanimidade a implementação dessas 4 novas categorias No escopo das regras unificadas do MMA Essas novas divisões seriam até 74,8 kg 79,300 gramas 88,400 gramas E 102 quilos Eu gosto bastante, inclusive, da solução aplicada pelo Brave Evento baseado no Bahrein Eles extinguiram a categoria até 77 quilos, os meio médios E adotaram as categorias até 74 e 79 quilos Ou seja, além da distância entre as categorias ter ficado menor Ela também ficou padronizada Por exemplo, a diferença entre peso mosca e peso galo 4 quilos 57 para 61 61 para 66 5 quilos 66 para 70 4 quilos 70 para 74 4 quilos 74 para 79 5 quilos 79 para 84 84 5 quilos 84 para 93 Aí a diferença é de 9 quilos Mas aí você pode implementar a categoria até 88 quilos Aí fica a distância de 4 e depois de 5 Agora, vale notar que não tem tanta gente assim nessas categorias mais pesadas Então, essa mudança não é tão urgente como é a implementação da categoria até 74 quilos, por exemplo Mas assim, baseado nessa decisão do Brave, deu pra entender o problema da reorganização? O que o UFC faria com o Kamaru Usman se matasse a categoria até 77 quilos? De repente ele não consegue bater 74 E 79, a dinâmica pode mudar completamente Já de repente entra no alcance de um Robert Whittaker, de um Darren Till, de um Kelvin Gaston e pode tudo mudar Pode ser que o Kamaru Usman não seja mais o campeão O UFC, claro, é uma empresa privada, então é soberano na sua decisão Se não quiser adotar nenhuma dessas categorias, não adota Se quiser adotar uma ou duas, adota só uma ou duas Acho, inclusive, que há uma saída conservadora Que dá pra manter o modelo atual e ainda melhorá-lo Que é adicionar só a categoria até 74 quilos Faz todo sentido exatamente porque as duas categorias mais populosas são as categorias até 70 e 77 quilos Então, a 74 desafoga essas duas E é uma faixa de peso onde tem a maioria das grandes estrelas do UFC Então os caras que estão no limbo ainda tem mais uma chance de brilhar Você podia lançar até um GPzinho maneiro aí pra inaugurar esse cinturão, imagina só Olha, vou dizer aqui 16 nomes que cairiam como uma luva nesse peso Já dá pra formar até um ranking Conor McGregor, Rafael dos Anjos, o próprio Habib, Kevin Lee, Gilbert Durinho, Gunnar Nelson, Jorge Masvidal, Donald Cerrone, Nate Dias, Anthony Petsch, Michael Chiesa, Francisco Trinaldo Massaranduba, Rustam Rabilov, Tony Martin, Alex Cowboy e quem sabe até o Kobe Covington É uma opinião minha, tá? Não tenho como provar Mas acho que um dos motivos pelo qual o Habib não veio a qualquer custo pegar o Tony Ferguson quando o UFC 249 ainda seria em abril é por causa do peso, né? Durante essas viagens, sai daqui, vai pra Abu Dhabi, depois vai pra Rússia O cara, de repente, relaxou um pouco, perdeu a marca e pensou, olha, não vou lá pra passar vergonha, fica pra próxima Se já tivesse uma categoria até 74 quilos rodando, eu acho que ele viria sim E olha, vejam bem, a gente já ouviu o Dana White dizendo no passado que mulheres jamais pisariam no UFC Eis que apareceu o fenômeno Ronda Rousey e ele, com um sorriso no rosto, deu o braço a torcer Então não se surpreendam se tudo mudar do dia pra noite, né? Num estalar de dedos, o cara que disse que não gosta dessas mudanças, decidi implementar E claro, tudo depende da demanda, de uma tempestade perfeita, do casamento ideal que justifique a novidade E eu adianto aqui pra vocês que ele tem essa tempestade perfeita na mão Ela se chama Conor McGregor vs. Jorge Magidal Inclusive, essa semana, ele disse que não deve fazer mais Vidal vs. Usman pelo cinturão até 77 quilos Que ele tem uma coisa muito legal e diferente planejada para o Jesus das ruas Quem sabe, meus amigos, já não é isso, a criação da categoria até 74 quilos Mas como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista Espero ter respondido aí a pergunta de vocês de forma satisfatória E por favor, continuem mandando seus vídeos para o Fala Inscrito O número vai aparecer aqui embaixo, perguntas de até 30 segundos, sempre na horizontal Comecem o vídeo, por favor, o nome de vocês, a cidade de onde vocês falam Que aí eu vou selecionando e a gente vai jogando, lançando em todo sábado ao longo do ano Fechado? Muito obrigado pela companhia de todos Aqui vai aparecer uma playlist com as últimas edições do Fala Inscrito Um grande abraço e até a próxima